Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite maroto de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se e você clica nele. Você não vai pagar nada por isso, vai fortalecer demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro. Todas as vezes que a gente subir vídeos e lives aqui no canal Raiz Alvinegra, deixe o seu like e deixe o seu comentário também. Seu comentário é importante demais. Na medida do possível, eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar de jogadores que chegaram ontem. Dois jogadores chegaram ontem ao Rio de Janeiro e vão se apresentar hoje no Botafogo para fazer exames, assinar contrato e já começar a treinar com os companheiros visando o jogo do próximo final de semana contra o Juventude, meu irmão. Tiquinho Soares e Júnior Santos. Os dois jogadores já estão aqui no Rio de Janeiro. Eu vou trazer um vídeo do Tiquinho Soares, um vídeo novo, um vídeo de gols recentes. Irmão, e vale muito a pena você ficar até o final desse vídeo para poder assistir esse vídeo do Tiquinho Soares. Quanta qualidade e quantas opções de ataque esse jogador vai trazer para o Botafogo. A gente vai trazer esse vídeo aqui interessante demais, esse vídeo novo do Tiquinho Soares. Vamos falar também de Adrielson, irmão. Se teve alguma coisa boa que aconteceu no jogo de sábado contra o Atlético Goianiense, claro, foi o torcedor botafoguense colocando 12 mil pessoas dentro do estádio num sábado de frio, cheio de coisas para fazer no Rio de Janeiro, 9 horas da noite. E também o Adrielson. O Adrielson entrou no segundo tempo depois que o Felipe Sampaio foi expulso injustamente. Diga-se de passagem, que não era nem para ele ter tomado o cartão amarelo. O cartão amarelo que ele tomou foi super injusto, porque ele foi empurrado pelo jogador do Atlético Goianiense. Por isso que ele bateu de frente com o outro jogador. E aí o Adrielson entrou no segundo tempo e mostrou muita qualidade, tanto na bola aérea quanto por baixo também. Bem, assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, abriu! Bateu! Maurício! Maurício! Gosta de apostas esportivas, meu irmão? Gosta de fazer uma fezinha? Então vem para a melhor, vem para a nova parceira aqui do canal Raiz Alvinegra, a Bet7K. E sabe qual é o melhor da Bet7K? Você não precisa ficar cadastrando conta de banco, é tudo via Pix, você faz o seu depósito via Pix e recebe o seu dinheiro via Pix. E o seu primeiro depósito, você tem 100% de bônus. Isso mesmo, depositou 50, ganha mais 50 para poder fazer as suas apostas esportivas. Venha para a melhor, venha para a Bet7K, parceira do canal Raiz Alvinegra. O link está aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar aquela ideia, bater aquele papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal. Raiz Alvinegra é para falar de Adrielson. Como eu falei na apresentação do vídeo, se teve alguma coisa que chamou a atenção, se teve alguma coisa boa naquele jogo de sábado contra o Atlético Goianiense, foi a entrada do Adrielson em campo. Adrielson entrou, assim que o Felipe Sampaio foi expulso e tomou conta do lado direito ali da zaga do Botafogo. Um jogador interessantíssimo, muita velocidade, um jogador com uma impulsão grande demais. Teve uma bola no meio campo ali, que o Adriel subiu uns 3 metros de altura e cabeceou essa bola. Teve outros lances que foram lançados, jogadores em velocidade, o Adrielson conseguiu acompanhar. Deu um carrinho, tomou a bola na outra vez, ele também chegou primeiro na bola. Um jogador que mostrou as suas primeiras credenciais e agradou muito os torcedores do Botafogo que estavam assistindo o jogo e também aqueles que estavam lá no estádio Newton Santos. É um jogador que pode ser útil. Jogador de apenas 24 anos que pegou seleção brasileira aí, sub-23, chegou no Botafogo e provavelmente será o titular no jogo contra o Juventude no próximo domingo, 11 horas da manhã, meu irmão. Bom, isso mesmo, Botafogo joga domingo, 11 horas da manhã contra o Juventude lá no Sul. E o Adrielson pode formar ali a dupla de zaga, a dupla de zaga titular com o Vitor Cuesta, já que o Adrielson entrou e entrou muito bem e mostrou suas credenciais e agradou muito no pouco tempo que esteve dentro de campo vestindo a camisa do Botafogo. Vamos ver se o Luiz Castro vai manter o Adrielson para o jogo de domingo contra o Juventude. Então, rapaziada, dois jogadores chegaram ontem aqui ao Rio de Janeiro, Tiquinho e Júnior Santos. Os dois jogadores vão se apresentar hoje ao Botafogo fazer exames médicos, assinar contrato e já vão começar a treinar com os companheiros visando o jogo contra o Juventude no próximo domingo. Vamos trazer a matéria aqui para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre ela. Quem chegou foi esse cara aqui, ó. Júnior Santos desembarca no Brasil e fará exames no Botafogo nesta segunda-feira para fechar. O atacante Júnior Santos será emprestado ao Botafogo até o final do ano. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, ele já está no Brasil aos 27 anos. Júnior Santos vai realizar exames médicos para assinar o contrato com o Botafogo. Ele será o nono reforço do Botafogo na janela de transferência que se fecha nesta segunda-feira. Então, galera, hoje fecha a janela de transferências. Hoje, quem sabe, a gente pode ter novidades. Hoje, quem sabe, o Botafogo pode trazer alguma novidade, mais alguma contratação. Tem gente falando que o Botafogo ainda está se movimentando no mercado das negociações para tentar trazer um último jogador no fechamento da janela hoje, dia 15. Vamos torcer para que o Botafogo possa trazer mais reforços, porque quanto mais reforços, melhor. Falando do Júnior, a gente já trouxe vídeo desse jogador aqui, já trouxe as características desse jogador e ele tem tudo para poder ajudar o Botafogo também. É um jogador que chega a um contrato curto até o final da temporada só. E se aí agradar, o Botafogo tem ali a opção de comprar os direitos econômicos do Júnior Santos. Vamos ver quando ele chegar. Tem características boas, parece ser um bom centroavante, um cara que entra na área. Centroavante alto de 1,88m que vai aumentar o nosso poder ofensivo dentro da área dos adversários e também o poder defensivo dentro da nossa área, que a gente tem sofrido muito com essas bolas cruzadas dentro da área do Botafogo. Boa sorte aí para o Júnior Santos e que ele seja feliz com a camisa do Fogão e arrebente e possa nos ajudar nessa temporada de 2022. Tiquinho Soares, meu irmão! Tiquinho Soares foi outro jogador que desembarcou ontem aqui no Brasil e vai estar hoje no Botafogo também fazendo exames para assinar o contrato até o final de 2024 e já começar a treinar com os companheiros. Conhecer os companheiros, treinar com os companheiros e quem sabe ficar à disposição do técnico Luiz Castro para o jogo de domingo contra o Juventude. Tiquinho Soares vai trazer muita qualidade para o Botafogo, meu irmão! Eu vou trazer um vídeo aqui daqui a pouco desse rapaz, um vídeo novo com gols pelo Olimpiakos, entre outros gols. E você vai ver como ele é um atacante que se movimenta. Ele não é aquele atacante que fica fixo, paradão lá dentro da área. Ele também dá assistência, chuta de fora da área, faz muitos gols de cabeça. Bate tanto com a perna esquerda quanto com a perna direita. É um jogador que vai agregar demais. Agora, você imagina esse cara fazendo uma pré-temporada com os companheiros, você imagina esse cara chegando ano que vem. Meu irmão, tem tudo para o Tiquinho Soares arrebentar com a camisa do Botafogo. Vou trazer uma matéria aqui, depois a gente traz, sim, o vídeo para a gente poder fazer uma análise junto. Tiquinho Soares chega ao Brasil. Estou muito feliz em vestir a camisa do Botafogo. Vamos lá! Novo camisa 9 do Botafogo. Tiquinho Soares chegou ao Brasil neste domingo. Ele vai se apresentar ao Glorioso nesta segunda-feira com o contrato até o fim de 2024. Após sair do Olimpiakos, o centroavante de 31 anos chega com motivação elevada ao Botafogo. Vamos lá! Estou muito feliz em vestir a camisa do Botafogo. Estou muito motivado de voltar ao Brasil. Depois de muito tempo fora, estou com uma expectativa muito boa e tenho certeza que vai dar tudo certo. Disse Tiquinho ao lance. Está aí a entrevista do Tiquinho Soares. É um jogador que está chegando motivado. É um jogador que está querendo voltar para o Brasil. Quis jogar no Botafogo e está chegando aí, está pintando aí para vestir a camisa do fogão. Você já parou para analisar? Tiquinho já chegou no Brasil, deu entrevista e em momento nenhum se falou em contusão. Em momento nenhum se falou se ele está machucado ou não está machucado. Acho que o Tiquinho não sentiu nada. Acho que o Tiquinho meteu o migué naquele jogo lá de quinta-feira para sair do jogo. já se preparando e já pensando, já com a cabeça aqui no Botafogo. Então, meu irmão, parece que o Tiquinho está 100%. Não vai ter nenhum tipo de problema para poder ficar à disposição do técnico Luiz Castro para o jogo de domingo, 11 horas da manhã, contra o Juventude. Jogo fundamental para o Botafogo. O Botafogo, nesse momento, está a três pontos da zona do rebaixamento. Então, a luz amarela acendeu e a gente precisa vencer. Precisamos da vitória, já que o próximo jogo, depois do Juventude, é contra o Flamengo aqui no estádio Nilton Santos. Matheusinho, solta o vídeo do Tiquinho aí, meu filho, para a gente poder acompanhar os lances desse jogador. Bota na tela. Aí, galera, vamos acompanhar. Olha ele aí, fazendo a jogadinha no meio campo. Aí, puxando o contra-ataque. Olha a pedalada que ele dá. Olha a assistência. Aí, a pancada de fora da área. É um jogador que, olha, olha como é que ele faz gol de cabeça, galera. Olha a presença diária dele para fazer gol de cabeça. Olha só, olha que impressionante. E a gente que não tem esse jogador com essa característica de cabecear para o gol, né? É importante ter um jogador com esse fundamento. Olha aí, a pancada, mais uma pancada de perna direita. Na forquilha. Aí, ó, cortou. Golaço. Mais um gol de cabeça aí, ó. Aí, ó, olha o lançamento. Jogador de movimentação, jogador que não fica parado lá. Mais um lançamento dele. Então, você vê aqui, ó, é o centroavante que está pegando a bola aqui no meio campo. Aí, ó. A metida de bola aí. Canetinha no meio campo. Aí, ó. Mais uma assistência do Tiquinho. Movimentação interessante demais, essa movimentação do Tiquinho. Jogador forte, você vê aí, ó. O jogador de 1,87m. O jogador forte. O jogador que não vai tomar trombada e cair, né? O jogador que, no combate físico, também leva muita vantagem. Mais um lançamento do Tiquinho. Então, é impressionante a qualidade que esse jogador vai trazer para o Botafogo. É um jogador que vai trazer um peso muito grande para esse ataque do Botafogo. E é o cara que estava jogando, né, galera? Quinta-feira o cara estava em campo jogando. Então, acho que ele já chega apto para jogar aí. Olha só aqui. Isso aí é lá no Japão. Na China, melhor dizendo. Ele teve uma passagem curta pela China. Aí, ó. Mais uma assistência. Fez o pivô ali. Viu o importante? O pivô que ele fez, ó. Mais uma vez, ó. Girou. Colocou o companheiro na cara do gol. Aí, ó. Mais um toque de inteligência. É aquilo que eu estou falando para vocês. Jogador inteligente. Jogador que sabe jogar. Jogador que vai agregar no time do Botafogo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Uma ótima aquisição. A aquisição desse jogador aí. Olha lá, ó. Perdeu o gol. Orelha seca. Porra. Aí, corte seco. Mais um golaço do time. Aí, ó. Bola aérea, ó. Ele é muito bom na bola aérea, irmão. A gente vai ganhar um cara que faz muitos gols de cabeça. Tanto que os 14 gols dele pelo Olympiacos, 6 foram de cabeça. 6 com o pé direito. E 2 com o pé esquerdo. É, jogador que faz gol de tudo, pô, até jeito. Pô, quase meteu um golzinho de calcanhar lá. Faz a proteção. Viu como ele fez a proteção? Recebeu de costa para o zagueiro, fez a proteção. O zagueiro não conseguiu tomar. Ele fez o giro e deu uma pancada. É importante. Mas por que ele consegue fazer isso? Pelo fato de ser um cara forte. Olha lá, ó. Olha lá. O cara tentou derrubar ele e não conseguiu. Vai ficar aqui de bobeira, cair na toa. Tomando um toquinho, cair na toa. Olha aí. Aí, veloz, ó. Versão de bola. Vai pra dentro, ó. Na briga, lá. Na briga. Aí, boa visão de jogo. Bela bola, hein. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vai tomando a bola Voltando pra ajudar na marcação Mais um golzinho de cabeça Olha o golaço de cabeça Olha como é que ele subiu bonito Show de bola, esse aí é o vídeo novo do Tiquinho Né cara? Um centroavante de verdade Um cara com uma presença de área grande Faz muitos gols de cabeça Uma impulsão danada Bate com a perna direita, bate com a perna esquerda Também, e não é aquele jogador De ficar paradão lá dentro da área Um jogador de muita movimentação Que sai pra fazer as tabelas A gente viu aí um jogador também que faz o pivô Como ele é grande, 1,87m Faz essa proteção muito bem Consegue fazer esse pivô Pra quem vem de trás poder bater E consegue também fazer o giro pra bater pro gol É um ótimo centroavante Já chegou no Botafogo, nesse momento Vai fazer exames médicos no fogão Assinar o contrato E começar a treinar pra ficar à disposição Do nosso treinador Luiz Castro O melhor de tudo É que ele já está jogando O melhor de tudo É que ele já está com ritmo de jogo O melhor de tudo É que ele já vai chegar E poder nos ajudar Logo no próximo jogo Não tem mistério nenhum Não tem negócio de adaptação Não tem negócio disso O cara só vai se adaptar Dentro de campo Jogador pega ritmo A adaptação tem que ser dentro de campo Ninguém pega ritmo E consegue se adaptar Apenas no treinamento Ou no banco de reservas Está na hora do Luiz Castro Começar a colocar esses caras pra jogar Semana que vem a gente vai ter O Luiz Fernando de volta A gente tem a possibilidade De ter vários jogadores À disposição do Luiz Castro E não tem essa de adaptação não Bota pra jogar Que a melhor forma de se adaptar Como eu já falei É realmente dentro de campo Danilo fez a pré-temporada com o Nice Gabriel Pires fez a pré-temporada com o Benfica Júnior vinha jogando Beleza? O Tiquinho vinha jogando Não tem porquê Esses caras não estarem relacionados Para o jogo de domingo Contra o Juventude Beleza, rapaziada? Boa segunda-feira pra você Uma segunda-feira de paz Tranquilidade Que Papai do Céu Guarde a sua casa A sua família Te proteja Te abençoe Que as fortes, poderosas, protetoras Mãos de Deus Estejam sempre sobre os seus Lembre-se Ele é bom demais o tempo todo Tamo junto Forte abraço Valeu, galera Se liguem 17 horas 15 minutos Tem live aqui no canal Raiz Alvinegra Pra gente bater um papo Desenrolar Trocar aquela ideia Como a gente faz todos os dias 7h30 Com o vídeo estreia 17 horas E 15 minutos A nossa tradicional live Aqui no canal Forte abraço Valeu, galera Partiu, louco Abreu Bateu Maurício Oh 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 Oh